Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema Educação e Redenção. O assunto da semana é Céu, Educação e Aprendizado Eterno. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo, começando com o verso memorizado durante a semana que está em 1 Coríntios 2, 9 e diz, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Iniciamos a semana tentando imaginar como será a eternidade no novo céu e na nova terra. No domingo tratamos sobre o destino dos mortos em Cristo. Quando Jesus regressar, os que dormiram em Cristo, independente de quanto tempo ficaram na sepultura, receberão a vida eterna. Para quem está em Jesus, a morte passa a ser apenas um sono e nada mais. Na segunda-feira aprendemos que a vida que Jesus nos oferece é uma nova existência, completamente diferente desta vida que vivemos. Deus promete para aqueles que o amam, vida eterna. Para quem não aceita Jesus, porém, o que está reservado é a morte eterna. Devo lembrar a você o seguinte, jamais Deus pune alguém, sem antes lhe estender muitas vezes a mão da misericórdia. na terça aprendemos que o céu será uma escola, o campo de estudos será o universo e o professor, o Deus infinito. Para ficar mais claro, vou dizer o seguinte, o Jardim do Éden era uma filial dessa grande escola e quando for completado o plano da redenção, será reassumida a educação na escola edênica. Na quarta-feira aprendemos sobre a escola celestial e ontem tratamos sobre Jesus, nosso grande professor. Jesus ensinou durante seu ministério terrestre. Ele foi um grande professor. Desde o início de seu ministério, seja por obras ou atitudes, Jesus ensinou constantemente a seus seguidores verdades sobre si mesmo, sobre o Pai, sobre a salvação e sobre a esperança que nos aguarda. E ainda hoje, ao folhearmos os evangelhos, encontramos Jesus ensinando. E no novo mundo, esse ensinamento continuará. Quero concluir a lição da semana e também do trimestre pensando no lar celestial. Jesus em breve virá nos buscar. Deus está preparando algo indescritível para aqueles que o amam. Um dia desses, poderemos dizer junto com Ellen G. White, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeito gozo declaram que Deus é amor. Está no grande conflito, a página 678. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E iniciaremos um novo guia de estudos, um novo trimestre. Estudaremos o maravilhoso livro do profeta Isaías. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar as lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Pastor Estina Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.